É um dia movimentado no caso daquela moça, 21 anos, estufrada no bairro Santo Antré, esse caso que está abalando o país. Não é mais Belo Horizonte, não é mais Minas Gerais, o país inteiro está acompanhando essa história. Porque aquelas imagens são muito fortes, aquelas imagens são um tapa em nossa cara. E o dia está sendo de muitos depoimentos, vamos movimentar nossa referência no jornalismo policial, até o Correia, que está acompanhando tudo de perto. O jovem que chegou com o advogado não quis gravar a entrevista. Ele estava no grupo de pessoas que foi ao show de pagode no estádio do Mineirão com a mulher que acabou sendo vítima de estupro, após ser deixada por um motorista de aplicativo na calçada do prédio onde mora. Além dele, o suspeito de ser autor do crime, parentes da moça e o motorista do transporte alternativo já foram ouvidos. Olha Renato, a investigação entrou em uma fase decisiva. Foram ouvidos hoje depoimentos fundamentais para a conclusão do inquérito. A jovem de 22 anos, vítima de violência, chegou ao local e passou sem ser percebida. Ela estava vestida com agasalho de capuz e acompanhada por parentes. Além dela, também foi ouvido o jovem que pediu o aplicativo de transporte para a vítima. Ele não gravou a entrevista, mas reafirmou que pediu o transporte por aplicativo depois que a jovem se negou a dormir na casa dele. Sem mostrar o rosto, esse parente do rapaz contou que ele está muito abalado. Fica todo mundo abalado, com medo, sei lá, o que pode vir a acontecer. São situações difíceis, né? O ser humano passa. Segundo ele, após deixar o pagode tardezinha, o grupo de amigos foi a um bar e deixou o local por volta das três horas da manhã. Mas ele acredita que a moça não tenha sido vítima de algum tipo de doping, como o Boa Noite Cinderela, hipótese que não foi descartada nas investigações. Acho que não teria condições não, porque só tinha mil e eu acho que um amigo não vai fazer uma covardia dessa com o outro. Mas foi do Uber pra frente que aconteceu a situação. Os depoimentos devem seguir pela tarde dessa quinta-feira. O inquérito segue em segredo de justiça. Tiago Reis, eu estou acompanhando esse caso 24 horas desde a tarde de domingo, né? Nós fomos os primeiros a dar essa notícia. E toma cuidado, né, Renato? Tem que tomar cuidado que a gente tá vendo que a gente tá fazendo palpite aí, todo mundo deve... É claro que a polícia sabe quem tem que ser ouvido, né? A polícia tá acompanhando, investigando. Exatamente. Agora, Tiago, são vários... A cada detalhe que a gente entra nesse caso, que a gente procura, a gente fica mais triste pela moça, né? Tem mais um detalhe, Renato? Tem mais um detalhe. Eu falei ontem aqui no Alterosa Alerta, informação em primeiríssima mão, que ela estava no hospital. Você se lembra? Lembro. Você se lembra dessa história, né? Sabe o que aconteceu, Tiago? O que, Renato? Ela está com pneumonia. Ah, meu Deus. Devido até a ter engolido, ingerido o próprio vômito, né? Porque aquela situação que ela tem, aquela condição de saúde que ela tem do esôfago, né? Porque ela teve uma má formação do esôfago, nasceu praticamente sem o esôfago. Ontem, a família, a irmã, levou ela para o hospital. Nós demos a informação em primeira mão. Eu até achei que poderia ser algo emocional, né? Algo nesse sentido, mas não. Que faria todo sentido, inclusive, né, Renato? É uma pneumonia, Tiago. Meu Deus. Devido aos abusos, devido ao estupro. Ao abandono, né? Ao abandono. Ficou lá o relevo. A posição que ela ficou, né? Ela não pode deitar reto. Ela não pode deitar reto porque ela acaba vomitando. Claro. Que é o refluxo, né? Então, durante... O que é isso? Essa covardia insana que esse monstro cometeu, ela acabou ingerindo muito vômito. E olha pra você ver, podia até ter perdido a vida numa situação dessa, né? Ô, Renato, vamos fazer o seguinte. O Iago Rocha está ao vivo. Com ação exclusiva aqui, viu, Tiago? Boa, Renatão. Parabéns. Vamos trazer o Iago Rocha, que está conosco ao vivo na porta da delegacia. Como dissemos no início do programa, Iago, novas informações. A moça... Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Renato. E a todos que assistem o Alterosa Alerta. Eu falo ao vivo aqui da delegacia especializada em atendimento à mulher. Neste momento, nove pessoas estão na delegacia. Dessas algumas sendo ouvidas. Neste caso, sendo ouvido aqui o irmão dessa vítima e também o amigo dela, que foi quem pediu a corrida por aplicativo. Eles estão sendo ouvidos aqui durante toda a manhã. A vítima, como vocês disseram, também está aqui, acompanhada aqui da irmã. Expectativa que a qualquer momento todos saem daqui da delegacia. Neste momento, Tiago, vou pedir para o Emerton, nosso repórter cinematográfico, filmar. Eles estão sendo ouvidos no sétimo andar, onde funciona a delegacia sobre crimes sexuais. Então, toda essa movimentação lá dentro. Aqui do lado de fora, nós conseguimos observar algumas viaturas. E a expectativa é que, a qualquer momento, essas oitivas acabem e as pessoas saem aqui pela porta da delegacia. A gente segue ao vivo acompanhando toda essa movimentação daqui. Então, a qualquer momento, Iago, tendo novidades, se alguém sair, você nos chame. Prioridade máxima para esse caso, porque nós vamos continuar em cima. Tendo novidades, é só nos chamar. Renato, ainda tem muitas pessoas perguntando, né? Nós tivemos, infelizmente, nos últimos tempos, outros casos de estupro. Vamos relembrar aquela imagem que talvez justifique essa pneumonia que você citou, Renato. A pneumonia que pode ter acometido essa moça. São duas posições que podem justificar. A imagem do estuprador carregando ela no ombro, né? Como se fosse um saco de batata, onde ela fica ali. Olha lá, essa imagem, Renato. De cabeça para baixo, exatamente. Isso aí, com certeza, contribuiu. E até o próprio estupro, né, Tiago? Claro. Porque ela ficou ali deitada de maneira reta, né? E aí é uma posição para quem tem refluxo, sabe? A pessoa que tem refluxo tem que dormir com a cama um pouco inclinada. Imagina uma situação que é muito mais... Você tem ideia, Renato? O meu travesseiro é de 30 centímetros, Renato, de altura. Então, imagina quem já tem uma má formação do isopo. Meu Deus do céu. Agora, Tiago, o debate continua, né? Aonde a gente vai, as pessoas querem saber. E o motorista, né? E o motoqueiro, o debate continua. Nós vamos continuar essa cobertura, Tiago, ainda hoje com mais informações. E vamos acompanhar, Tiago. Porque o Brasil inteiro quer saber o que aconteceu realmente. Como foi a dinâmica dos fatos. E só queremos a verdade. Nada mais que a verdade, né, Tiago? Boa, boa, Renatão. Vamos continuar acompanhando e cobrando também as autoridades para que essa investigação tenha celeridade. A família merece...